Bom dia! Diretamente do ônibus! Olha lá, gravamos de receber nosso bilhete. Estamos aqui no ônibus do Tour a caminho de Fátima. E aí, Ed? Estamos em Portugal, nossas férias de outono aqui em Portugal. Hoje é o nosso penúltimo dia aqui e vamos conhecer Fátima. Queria já há muito tempo conhecer Fátima e agora finalmente com Ed, né Ed? Com esse chapéu gira. Fátima. 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 Finalmente chegamos aqui em Fátima. Olha o santuário de Fátima. Mas está chovendo, hein? Compramos um guarda-chuva. Ai, olha o vento! Vai quebrar o guarda-chuva. Me segura. Olha, a situação é essa. Estamos aqui de guarda-chuva. Depois de dias lindos aqui em Portugal. Ontem, antes de ontem. Tem vídeo aqui no canal dos nossos passeios. Ontem, antes de ontem. Mas hoje está assim. Tinha previsão de chuva, mas era pouca. Na verdade não está chovendo muito, né? Só um chuvisco. Olha pagando promessa. A gente tem muito o que agradecer de aqui em Fátima. Pela nossa saúde. Pela nossa vida. Pela nossa viagem. Nossa Senhora convosco. Bendita o santo de mais entre as mulheres. Bendita o fruto. Bendita o santo de Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Acabou nossa cagadora. Acabou na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor. Meus irmãos e guardadores. Confiam em que a minha haja. Ela não é o mesmo. Ela é sua verdade. Pai. Vivertá-la. Pai. 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 Espírito. Pai. 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 Rai. Pai. Aqui é o túmulo de Jacinta Jacinta é a criança Essa daqui Que viu Nossa Senhora Nossa Senhora apareceu pra ela Ela tá enterrada aqui Jacinta é a luz A gente tá aqui também Fátima é um lugar muito importante Pra quem é religioso Pra quem tem fé A religião católica Mas Esse tempo não tá ajudando muito Ó, chegamos aqui pra um almoço Tá um sol lá fora Agora só porque a gente tá aqui aí, ó Parou de chover Ó lá Tá até um solzão Tomara que fique o tempo inteiro assim O nosso tour é sem almoço Tem um pessoal que vai almoçar agora Que já tem que ir daqui a 10 minutos pro almoço E eu botei o nosso tour sem almoço Por quê? Eu li na resenha que o pessoal com almoço Passava muito pouco tempo aqui no santuário E que tinha... É, não via quase nada E que tinha várias opções aqui em volta pra almoçar Então... E bem mais barato, né? Então eles vão pegar Vão pegar agora o ônibus Passar uma hora no almoço Vão pra um lugar, um hotel longe Pode ser que seja bom o almoço Mas não, a gente não veio almoçar A gente veio pra ver Fátima, né? E já é pouco tempo aqui Porque depois a gente vai pra outros lugares ainda É Ó, aí... Mano, o que que eu queria dizer? Assim, eles não vejam Eles só foram almoçar Tomara que a comida foi boa E aí a gente vem aqui conhecer Tirar fotos Aí vocês conhecem no nosso vídeo Depois vai ter Espera que não continue Tempo bom Aí a gente pode tirar uma sorte A gente pegou uma chuva da Nara ali Comprou uma outra guarda-chuva aqui E foi do nada uma chuva na Rio Foi E só pôr O pessoal que tá mandando ali pôr E só pão Obrigada, Deus Parou de chover Saímos do almoço, hein? Deu pra enganar a barriga, né, meu filho? É Tava bom que são muito baratinho As coisas aqui pra comer E eu e o Ed Uma porção de batata frita Chicken nuggets Refrigerante Deu nem 10 euros Ai, é tudo tão barato aqui Bom, ó lá Ainda tá bem nublado Mas pelo menos parou de chover Até botei o óculos E a claridade tá grande Estamos voltando aqui pro santuário Mas a gente agora consegue tirar umas fotos, né? Porque foi tão agoniada aquela hora Eu tô com pena do povo que foi almoçar Que eles já foram almoçar essa hora E na hora que Na hora que parou aqui Ninguém conseguiu aproveitar nada Porque tava só chovendo Eles tava aqui na hora da chuva Na hora da chuva Da chuvona E foram comer na hora da chuva E foram comer Agora que não parou de chover É, agora que dá pra aproveitar melhor Muito melhor aqui Com esse almoço E aquele homem no nosso tour Tem um cara com dificuldade de andar Que tem um andador E ficou no ônibus Coitado Porque não dava pra ele andar na chuva O motorista ficou com ele Olha lá Estamos voltando aqui Olha o santuário Ali a loucura do nada A gente ficou escondido aqui embaixo A gente saiu Tá vendo ali onde tá escrito a entrada? A gente saiu do rádio Olha, tá até eu sozinho querendo sair Mas é tanta nuvem Realmente a fé Dos santos anjos Tá começando a chuva de novo, tá vendo? Tanto Nos anjos da guarda Que vamos Que nos recorda Tá começando a chuva de novo Olha o santuário Tá tendo uma missa aqui fora Os mensageiros de Deus Que Alguma forma mudaram Nos destinos Mudaram a história Os anjos mensageiros São aqueles Que estão conosco Que são Que acompanham A nossa vida Que são os outros Provejados Pela Santa Igreja de Deus Para que a proteção De São Miguel A defenda dos ataques Falta 30 minutos Terminou a missa A gente assistiu a missa, né? Já sabemos a bênção E agora terminou Olha lá Nem choveu mais Na sala da igreja Veremos as estátuas 78 Veremos 78 estátuas Que simbolizam Os mártires Os santos E papas Os reis de Jerusalém E os reis de Judá Os anjos musicais E os anjos sarafins Os reis de Jerusalém E os reis de Judá São os antepassados Jesus Cristo Jesus Cristo Aqui está uma igreja Mais alta de Portugal Esta igreja tem 32 metros E mais de altura Esta é a igreja Mais alta de Portugal Que era 32 metros De um dos arquitetos De esta igreja São os antepassados Neste ministério Trabalharam 15 Dessa igreja E este ministério Foi durante 60 anos Financiado E foram sempre O ministério está concedido Foram cienes O ministério de Portugal E foram governados Hasta o monastério Agora a gente está em batalha O monastério Que tem a igreja Mais alta de Portugal 32 metros De cabelo Tudo acendo 32 metros É Tem uma pra cima É Eu filmei já Olha lá Nesta capilha Está enterrada O príncipe Vídeo Com a Navidade E então Aqui por trás Da capela Mor Que eles estão Aqui atrás Do século XVI Aqui está enterrado O rei Dom João I Fundador da capela Essa igreja Essa igreja demorou 150 anos Para fechar Pro Ela estava explicando A história De Nono Álvares Do Nono Álvares Pereira Esse militar Que está aqui Vestido como monge Né? Você entendeu? É muita história Aqui E ela repete tudo Em espanhol Depois em inglês E aí Ali Está enterrado O rei Dom Como é que é? O Dom João I É Dom João O Carlos I Rei de Portugal O rei de Portugal Que Se casou Com a Princesa Da Inglaterra E tiveram Onze filhos E um deles Foi o que Deu início A grande Era das navegações Portuguesas Era a época Das descobertas Que foram para a Índia Foram para as Américas Para a América Né? A época Porque um pouquinho Antes de descobrir o Brasil Muito interessante Conhecer mais Da história De Portugal É Olha os vitrais Não sei se está Do século 16 Ou 15 Que ela falou Muito negão Aqui Muito bonito Tá gostando Do Tu? Sim E você está gostando E tu está gostando Do Tu? Tu está gostando Do Tu? Eu estou Do Tu? Eu estou gostando Do Tu Tchum Tchum Essa é só Nossa Essa é só Nossa segunda Parada Batalha A gente ainda tem Coisa pra caramba Pra ver Acho que a gente Daqui A gente vai pra óbito Olha a fachada Aqui Como é bonita Tem um estilo Bem gótico Acho que é Pra ver a vista Chegamos em Nazaré Santuário Nossa Senhora Praia de Nazaré Olha que lindo Nazaré Praia de Nazaré Isso aqui no verão Nada é mal Vento 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 aqui Não salte Nossa Muito pouco tempo Aqui A gente parou Em Nazaré Só meia hora Só deu pra ver A vista Já vamos embora Acho que agora A próxima parada É a última Já são quatro horas Que é Óbidos Isso a gente viu Lá de cima É verdade Chegamos em Óbidos Chegamos em Óbidos Cidadezinha bem bonitinha Estamos aqui Chegando num castelo De Óbidos Temos um pouquinho Mais de tempo Aqui pra conhecer Uma hora Três, dois, dois, um Mãe Você só me pode Vou mostrar Aqui, tá? Você dá com pouco? Um pouquinho Mãe, bota eles na lei Dois, dois, três, dois, dois, dois Dois brancos Esse aqui é o quê? Esse aí, perto da senhora Esse aí Não, não Mais pra lá Mas o de lá Um desse Um chocolate ao leite Cinco Pronto É tudo É tudo Tá bom, Ev? Vamos experimentar O chocolate de óbidos Quer comer agora Ou vai comer no ônibus? Tá, vamos comer então Vamos experimentar Temos aqui, ó Sabores de Portugal Ginja Não sei o que é isso Um negócio aqui Bombocas e chocolates Bombocas Bombocas É esse aqui Chocolatas Vai, pega aí Um pra gente comer Qual que a gente vai comer agora? Esse aqui é o primeiro O branco O branco E você? O branco Para você Ai, aquele leite Deve pra não cair no chão Eu tô com a dálaga Eu vou comer esse Qual? Tá, esse é o leite Três Dois É bom Vamos indo Que amuleta aqui Olha um present Bora, põe Gosto A gente experimentando Na porta da mulher A mãe tá morrendo de fome Gostoso Fica aí Fica aí pra tirar foto Ai Tali com chocolate A ginja que tava escrita ali É um licor de Licor de cereja Tava escrita ali Ginja Não sei o que Que eu não sabia o que era Licor de cereja É uma bebida É uma bebida Quem? Não vi não Nossa, eu gostei muito daqui Óbidos Muito bonitinho Já vou passar horas aqui Andando nessa ruazinha Ainda ia mais pra lá Ao longo aqui dessas muralhas Mas, né A gente não tem tanto tempo Então já estamos voltando Comprei um azulejo ali Pintado Pra decorar a parede lá em casa Cara de cansada da pessoa Somos inimigos do fim Chegamos Voltamos de óbidos pro hotel Morto Já são oito e meia Estamos saindo de novo Vamos jantar Já faz um tempinho Já faz um tempão, é Mas, vamos lá Nosso último dia Amanhã a gente já vai embora Tem um monte de coisa ainda Que a gente queria fazer Estava na dúvida Assim, no shopping Onde é que ia jantar Então estamos indo No Radio Rock Café A gente queria alguma coisa Que não tivesse na Suíça Ou um shopping Um Pizza Hut Uma comida brasileira Olha Lisboa A noite Essa é a Avenida da Liberdade Onde a gente está hospedada Ali mais pra trás Estamos descendo Ali na frente É Praça Restauradoras E o Radio Rock é desse lado aqui Então já estamos indo A gente não teve o almoço Hoje lá em Fátima Foi legal E tudo pra gente aproveitar Mais tempo A gente conseguiu escapar Da chuva Aproveitou mais Assistiu o final da missa E tudo mais Fome, né? A gente só fez lanche A gente comeu A gente comeu lá Naquele restaurantezinho Mas ela tipo A lanchonete, né? Era tipo snack bar Enfim Agora vamos comer Aproveitar nosso último dia Amanhã a gente já vai embora Ah, queria ficar mais Ah, então, então Já foi Era por aí Foi só Mas algumas coisas Devemos Assim Devemos E E Sig Hora da comida! 45 da noite vai ter show ao vivo às dez e meia aí vamos ficar né vai ter alguém Então arrumando o palco aqui mais dez e meia das pessoas aqui é muito tarde A gente acordou super cedo hoje andamos pra caramba e o Ed tá cansado não Mas também é nosso último dia, né? A gente fica naquela, vamos aproveitar mas também é uma criança, né? Ah ok, eu ia falar que não tem mais nenhuma criança aqui mas tem uma menina aqui do lado A gente já pintou que não tem mais o que pintar aqui mas tá esticando Ainda tem isso aí, mas é a pintura Acabou Ed a viagem, vamos pra casa? E aí E aí E aí